Seduzida pelo Sheik, paixão nas areias do deserto. Capítulo 1 Farouk A brisa do deserto agitava as cortinas do meu quarto enquanto eu me preparava para mais um dia de deveres reais. Jade ainda ocupava os meus pensamentos. Sua presença era como um vendaval em minha vida. Não era apenas a paixão que me atraía, ou sua beleza, mas o mistério que envolvia essa mulher intensa. Tivemos um breve caso quando visitei a Inglaterra, mas, diferente das outras, ela não saía de minha cabeça. Vou chamar uma das minhas amantes aqui do palácio e resolver essa pendência que está me deixando com muita raiva. Foi um caso e nada mais. Penso irado. Mero engano meu. Ela parecia enraizada em meus pensamentos. Capítulo 2 Jade Eu não sei onde estava com a cabeça quando aceitei ficar com um homem que me perseguiu por dias sem fim depois que me viu nesta bendita festa. Eu era uma simples garçonete, trabalhando em festas para ajudar no meu trabalho que tinha durante o dia. Tinha planos de comprar uma kitnet futuramente. Já estava juntando dinheiro há bastante tempo. O que ele viu em mim? O homem era glamuroso, riquíssimo e estava cercado de belíssimas mulheres, porque todas as pessoas que frequentavam essa festa eram mega milionários. Mas ele insistiu tanto e foi tão gentil que acabei caindo em seus encantos. Foi um mês intenso de pura paixão. Por fim, ele foi embora e nos despedimos como estranhos. Foi uma sensação horrível que senti aquele dia. Tanta paixão e acabar com tanta frieza Os dias foram passando e comecei a sentir coisas estranhas. Congelei a alma quando fiz o teste de gravidez e o resultado foi positivo. Não entendo. Fomos tão cuidadosos e acontece isso? Como assim? Entrei em pânico, pois não sabia nem onde ele morava. Como disse, foram momentos de loucura de minha parte. Nunca fiz isso antes. Depois de aceitar a gravidez, comecei a amar o serzinho que crescia dentro de mim. Dois meses depois, recebo um telefonema. Faruk está de volta. Arrepio de emoção e medo. Devo encontrá-lo? Devo encontrá-lo? Contar tudo? Resolvo ser sincera. Ele tem todo o direito de saber. Respeitarei sua decisão final. Nos encontramos. E ele sorri quando me vê. E me beija com paixão. Como se não tivéssemos nos separados há meses. Me separo e conto tudo a ele de uma vez antes de perder a coragem. Faruk ouve tudo calado, sem expressão alguma. Já me preparei para ser descartada. Tenho várias amigas e colegas que foram descartadas quando contaram que estavam grávidas. Eu vou cuidar de meu bebê com ou sem ele me ajudando. Essa é uma decisão minha. A dele ele é senhor dela e responsável. Faruk não disse uma única palavra enquanto eu falava. Somente fitava-me com seus olhos frios. Por fim termino meu relato e aguardo seu parecer sem me abalar. Capítulo 3 Faruk A notícia da gravidez repercutiu em minha vida como uma bomba. Eu, o Sheik Faruk, seria pai? Estava preparado para isso? O filho seria realmente meu? Claro que não externei essa última dúvida. Não queria ser um homem descortês com Jade. Afinal, ela não estava me cobrando nada. Estava plenamente serena e tranquila. essa mulher era diferente. Notei isso desde a primeira vez que a vi. Por isso, a persegui com tanto afinco. Uma coisa inédita em minha vida. Geralmente, é o contrário. Eu é que sou perseguido. Resolvo aceitar por enquanto. Depois, veremos o resto. Quando o bebê nascer. Digo isso a ela que se assusta. Acho que pensou que iria renegar o bebê. Estarei em stand-by até ele nascer. Depois, farei o teste. Se for meu, criarei. Se não, a escorraçarei de minha vida. Consigo convencê-la a ir comigo ao menos até o bebê nascer. Confesso que deu trabalho. A mulher está teimosa. Mas já devia saber. Para conquistá-la, gastei quase um mês. Chegamos no palácio. Jade me olha horrorizada. Não contei a ela que era um shake. Nunca digo as minhas conquistas, meu posto, quando viajo. Pois sei o quanto a maioria é interesseira. Olhe o divertido para seus olhos azuis correndo sem parar por cada canto do palácio. Pego sua mão e sinto-a fria. Pobre menino. A conduzo pelo imenso corredor e vejo seu choque quando a levo para os meus aposentos reais. Os olhares curiosos de meus empregados nos seguiam aonde íamos estar recidos. Os entendo. Afinal, nunca trouxe uma mulher estrangeira para o meu palácio. Capítulo 4 Jade Farouk me convenceu a vir ficar com ele até o bebê nascer. Bem feliz pelo nosso filho pois o pai não o renegou. Queria fazer parte da vida dele. Até aí tudo bem. Mas o choque maior da minha vida foi saber que Farouk era um sheik e morava em um palácio de contos de fada. Ele era realmente um príncipe. Ele tinha beleza de sobra e um castelo milionário. A quantidade de pessoas que trabalhavam para ele me assustou. Como um ser humano podia ter tanto dinheiro? Os meses foram passando. Eu e Farouk fomos nos envolvendo cada dia mais e mais. Eu esperava com ansiedade sua presença em nosso quarto pois Farouk era um homem muito ocupado. vivia em constantes viagens. Farouk era um príncipe amado pelo seu povo e compromissado com seu reino. Eu aprendi a apreciar o homem que ele não mostrava a ninguém somente a mim. Brincalhão amigo e parceiro mas somente no quarto. Quando saia dos aposentos tornava-se o sheik free controlador e autoritário. Eu o apreciava de longe a maneira como ele agia duro e austero. Quando estava com quase nove meses Farouk me pediu em casamento e me disse que no dia que contei a ele que estava grávida cogitou que o pai poderia ser outro e me pediu perdão angustiado. Claro que o perdoei afinal ele não me conhecia direito e não tinha obrigação nenhuma de confiar em mim. Penso que agiu com decência quando me chamou para ficar com ele durante a gravidez. Outro teria corrido não meu Farouk claro que aceitei seu pedido pois o amava. Só senti falta de meu príncipe dizer o quanto ele me amava. Eu disse com todas as letras que ele era o homem da minha vida. Farouk somente me olhou fixamente acariciou meu rosto e me beijou mas não disse nada. Nosso casamento foi um espetáculo luxuoso meu vestido foi desenhado por designers famosos Farouk vestido a caráter com suas vestes reais uma imagem que ficaria gravada para sempre em minha mente um shake poderoso e meu marido. A festa durou exatos três dias com pessoas de todas as partes do mundo. Capítulo 5 Farouk Descobri que Jade era a mulher de minha vida quando nunca cobrou nada e me tratava com tanto carinho que descobri que não queria perdê-la. Nossos momentos eram maravilhosos juntos e confesso que cogitei algumas vezes mandá-la embora. Isso me mata me corta o coração e me arrependerei disso enquanto viver. Jade era uma mulher ímpar não era arrogante pelo contrário meus empregados a idolatravam e isso me agradou muito. Terminava minhas reuniões e sempre a procurava ansioso para compartilhar com ela tudo. Em minhas viagens eu ficava perdido sem sua presença alegre e amorosa por perto. Decidi que não renunciaria a isso e propus casamento a ela. Antes contei a Jade meus pensamentos quando me contou sobre a gravidez. Mais uma vez ela não me condenou e consegui por incrível que pareça amá-la ainda mais. Aguardei ansioso e temeroso de que ela não aceitasse. Já sabia que Jade não era interesseira e diferente de todas as outras mulheres e exatamente por esse motivo tive esse temor. Mas quando ela aceitou e disse que me amava travei. Tentei dizer a ela o que sentia mas não consegui. Vi que ela ficou decepcionada e isso me deixou aborrecido. Com o tempo diria jurei a mim mesmo. Achei que ainda estava cedo para dizer essas palavras tão fortes. Nosso casamento foi perfeito quis dar a ela e ao nosso bebê o meu melhor. A chama entre nós ardia intensamente cada dia com mais intensidade. Jade e meu bebê se tornaram meu mundo. Capítulo 6 Viver em um palácio no deserto com o homem de seus sonhos era exatamente um conto de fadas para mim. Meu sheik era perfeito me tratava como uma princesa mas nunca havia me dito as palavras que eu ansiava e sonhava em ouvir. Quando eu dizia ele me olhava encantado me beijava e dizia que eu era perfeita mas as três palavrinhas eu te amo nunca saiu dos seus lábios perfeitos para mim. Isso me machucava e doía muito mas nunca cobrei nada dele. No tempo certo no tempo dele com certeza ele diria pois sei que me amo suas ações diziam o quanto era uma tarde acalorada senti minhas primeiras contrações capítulo 7 Faruk eu preciso dizer a ela que a amo não dá mais para segurar se inconscientemente eu queria testar se nossa relação iria dar certo não sei mas agora me sinto pronto sorrio satisfeito com a decisão minha esposa merece que diga a ela o quanto ela é importante para mim o quanto a amo satisfeito com minha decisão encerro mais uma reunião e pego o celular preciso ouvir a doce voz de Jade já tem três dias que estou no exterior preciso agilizar pois minha princesa terá nosso herdeiro até o final do mês segundo os médicos quando abro meu celular olho com carinho para a tela uma foto que tirei da minha esposa dormindo ela parece um anjo o telefone tremula em minhas mãos franzo o senho e atendo quando encerro a ligação estou tremendo e um dos meus assessores me olha preocupado e pergunta se está tudo bem não consigo responder e ligo para Jade tremulo ela não atende fui informado de que minha esposa entrou em trabalho de parto antecipadamente mas que merda é essa meu Deus era para o final do mês grito ordens para prepararem tudo para voltarmos e peço ao meu assessor que ficou no palácio para me manter informada ele diz que Jade está com a médica berro em desespero para ele me deixar falar com ela mas ele diz que a médica deu ordens expressas para não ser interrompida vou matar esse filho da puta e mandar a maldita médica embora mando cancelar todos os meus compromissos em pouco tempo estamos voltando para o palácio Jade precisa de mim capítulo 9 Farouk chego e corro para o quarto onde minha esposa está o rosto dos meus empregados demonstram tristeza e apreensão e isso aperta meu coração o maldito Amir disse que ela estava sendo cuidada pela médica para que eu ficasse tranquila ele mentiu congelo até a alma abro a porta de uma vez e a cena que vejo me quebra vários médicos em volta da minha esposa e ela gemendo alto de dor mas o que me deixa louco é ver a quantidade de aparelhos conectados a ela entro como um furacão e pergunto aos gritos o que porra me esconderam eles me olham assustados uma das médicas tenta me acalmar mas mando a se foder e seguro a mão pálida de minha esposa que chora alto me ajoelho aos pés da cama e finalmente digo que a amo aos berros e com lágrimas mas minha Jade não ouve ela está sentindo dores atrozes dando a luz ao nosso bebê fico ali por minutos horas não sei definir dizendo sem parar o quanto a amo a dor de minha esposa é tão grande que os médicos tiveram que intervir Jade quis parto normal meu Deus os médicos dizem que ela está bem mas não dou ouvidos bem minha esposa está sofrendo por estou lamureando quando ouço um choro estridente e mais alto do que o meu e de Jade levanto a cabeça e vejo o médico segurando nosso bebê ensanguentado meus olhos reviram e caio durinho no chão acordo com várias pessoas ao meu lado olho em volta e vejo Jade me olhando sorridente sorrio sem graça e me levanto com o resto de dignidade que ainda me resta chego até minha esposa e sorrio dizendo que a amo com facilidade ela sorri largamente e me diz que ouviu eu dizer que amava quando cheguei mas não quis interromper pois precisava ouvir isso bastante compensando todas as outras vezes que não falei e que ela ansiou por isso sorri e peço desculpas por minha covardia e prometo a ela que sempre direi que a amo até o final dos meus dias pego nosso bebê Jamal o futuro príncipe do meu reino e beijo sua cabecinha coberta de cabelos escuros noto que tem a mesma pinta que tenho acima dos lábios meu coração internece meu filho meu herdeiro epílogo sob o céu estrelado do deserto Jade e eu celebramos a vitória do nosso amor sobre as adversidades o palácio ecoava com risos de nosso filho e o nosso pequeno herdeiro eu um shake playboy encontrei mais do que uma esposa encontrei minha alma gêmea em algum lugar do mundo onde a emoção floresceu desde que a vi como um oásis no deserto árido de grim ay lives a irmã m as